Começando mais um vídeo aqui no Torrada Torrada e hoje é mais uma receita com a minha parceria com a Tirolesa. Então eu vou fazer um hambúrguer vegetariano, que é um camembert empanado e ainda um creme de parmesão. Vai ser muito bom! Essa receita tem três etapas. A primeira é fazer o nosso molho de parmesão, a segunda é a cebola caramelizada e a última é fazer o camembert empanado. Então é assim, um, dois, três, rapidão. Vamos começar pelo molho de parmesão. Numa panela a gente vai colocar creme de leite fresco, tá bom? Vamos deixar ele... Primeiro a gente vai abrir. Pode deixar em fogo baixo, então a gente coloca o creme de leite, deixa ele esquentando. Alho picadinho, mistura. E agora o parmesão tiroles. Nossa, esse queijo é muito bom! E a gente já vai ralar ele direto no creme de leite que tá esquentando. Parmesão ralado na hora, não tem igual, sério. Agora conforme o creme de leite for esquentando, o queijo vai começar a derreter. Então é só ir mexendo até ficar um creminho bem homogêneo. Nosso creminho de parmesão já tá pronto, então agora vamos para a cebola caramelizada. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar numa frigideira em fogo baixo, um pouquinho de azeite, as cebolas roxas, tem que ser cebola roxa para caramelizar, cortada em rodela. Depois que ela começou a ficar um pouquinho transparente, uma colher de manteiga, um pouquinho de pimenta do reino moída na hora e uma pitadinha de cominho para dar um sabor. Aí, deixa em fogo baixo, você vai mexendo, vai demorar uns 30, 40 minutos até ela começar a soltar o açúcar e caramelizar. Lembra que o fogo tem que ser baixo para ela não queimar e não torrar, a gente não quer a cebola torradinha. E de vez em quando dá uma mexidinha. Então agora chegou a hora de fazer o nosso hambúrguer de camembert empanado. Esse é um lançamento da Tirolês, que é esse queijo de camembert, que ele é gostoso, cremoso e você vai amar. Então primeiro a gente vai passar na farinha de trigo, que é só para dar uma selada. Apesar desse queijo já ter essa capinha branca, é bom dar uma seladinha. Aí, no ovo, batidinho e agora na farinha panko. Nossa Luanda, mas por que a farinha panko? Pode ser farinha de rosca? Pode! Mas eu acho que a farinha panko é mais crocante que a farinha de rosca. Então a gente passou de novo no ovo e agora de novo na farinha. Vamos dar uma apertadinha para ela grudar bem. Depois que você empanou o teu camembert, você vai fritar ele por imersão no óleo quente. Presta atenção, ele tem que ficar douradinho, torradinho, mas não pode torrar demais. Olha só que perfeição. É muito bonito, né? Para ficar ainda mais gostoso, um conselho, coloca as duas metades do seu pão numa frigideira com manteiga derretida e dá uma tostadinha assim. Porque além de permeabilizar, você poder passar tua maionese, teu creme de parmesão, o que você quiser, sem o pão absorver demais, vai ficar mais gostoso e o pão vai ficar morno. Então a gente vai colocar na camada de baixo um pouquinho de mostarda de jom. Eu acho que combina muito a picança da mostarda de jom com o camembert e o creminho de parmesão. Aí, rúcula. Luanda, eu não gosto de rúcula, posso usar alface? Pode! O hambúrguer é teu, entendeu? Tomate. Então a gente vai dividir. O camembert no meio, porque a gente quer que duas pessoas comam juntas e felizes, entendeu? Então a gente coloca aqui a metadinha do nosso camembert. Você pode dividir no meio antes de empanar, ou que nem eu fiz, que eu acho mais fácil. Você empana tudo, frita tudo e depois você corta no meio na hora de montar. Tá bom? Agora por cima, o creme de parmesão. Caramba, tá muito bonito isso. Liga, pessoal. Aqui vou passar também um pouquinho de creme de parmesão na parte de cima do pão. Pra finalizar, a nossa cebola caramelizada. Uau! Perfeito, nunca errou. O hambúrguer tá pronto, tá perfeito. E agora é a melhor hora que a gente comer. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar aquele joia, entendeu? Segui a Tira Les Queijos no Instagram, arroba Tira Les Queijos, porque lá sempre tem receitas boas com queijos, que a gente chama queijos. Agora eu vou comer e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho